Kelly, seguinte, a gente confia em você, hein? Deixa comigo. Vai lá. Rebenta, vai. Arrasa. Ah, chegou. A genial influencer, a mais importante das redes sociais, você. Não, 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 nem vem com esse papinho de coaching comigo, não cola. E se eu disser a você que a última pessoa que eu repostei ganhou 2 mil seguidores? E eu sou lá de me vender por 2 mil seguidores? 4 mil? Negócio fechado. Bonitinha, ela é bonitinha. Olha só, Binho. Você é a nossa última esperança. Ele jamais vai conseguir me dobrar. Isso. Eu sou tipo lençol de elástico. Isso. Vai. Vai. Enfim, Sós. Chegou o mais bonito, o mais charmoso, o mais belo, aquele que eu admiro pelas suas criações absolutamente geniais, a sua... Você me admira? Mas é claro, a sua aerolambada indoor, it's absolutely fantastic, outstanding. Ei, ei, você conhece a minha aerolambada indoor? Quem não conhece a famosa aerolambada? Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor, que um dia não soube cuidar. Chorando se foi, quem um dia só me fez a minha aerolambada indoor? Não, não. 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 P�a rais na minha aula? Ok! Claro que teríamos essa aula se tivéssemos um professor de verdade. Seu fake news de barras Jacinto Barra, você é uma farsa! O O o o o o o o o? Eu descobri que Jacinto só tem seguidor fake, tipo eu. E olha só, todas as fotos dele na barra pelo mundo inteiro, são montagens. Montagens? Jacinto, você está cheio de fotos de bebês fofos no seu feed. Eu não acredito que você foi capaz. E olha só, Johnny, eu achei vídeo dele na internet tomando banho no chuveiro, cantando Dig Dig Joy por horas, gastando toda a água do mundo. Monstro! Olha aqui, Estela, parece que você não é a única que está subindo nessa barra aí, não. Eu fui tirar uma selfie ali. Olha aqui, não vexou? Olha quem está aqui no fundo, está vendo? Odete e Regina subindo e descendo na barra fixa do Jacinto. Mas então... É isso mesmo? Então quer dizer que você não tem tempo para eu poder explorar a sua barra fixa, mas Odete e Regina estão no sobe e desce e está tudo bem com o meu. Estelinha, Estelinha, meu amor, eu posso explicar para você. Vai explicar, mas só que você vai explicar lá no olho da rua. Não, 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 não. Vai, Vinho, vai, ainda não, 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 não. Vai, Vinho, anda, Vinho, vai, vai. Toma frente aí, continua dando aí suas aulas sem sal. Espera aí, espera aí, minha amez querida, professor que sou eu, tá? Sou eu. Não sou eu. Querido, sou eu. Sou eu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5.